Olá para você que acompanha a TV Universitária. Virou rotina, aconteceu inexplicável com o ABC, torcedor. O Alvinegro encarou o Vila Nova no sábado lá no Oba e não conseguiu segurar os três pontos. Contra o segundo colocado, o torcedor esperava um jogo difícil, mas depois do primeiro tempo sem muitas emoções com a grande defesa de Simão, o torcedor passou a acreditar no impossível. Na segunda etapa, o jogo seguiu morno, mas na bola parada, Richardson desviou e a bola sobrou no pé de Paulo Sérgio, que fez seu primeiro gol após retornar para o ABC. 1 a 0 aos 33 minutos da etapa final. E ficou assim até os 51 minutos, quando em bola cruzada dentro da área, nos últimos segundos de jogo, Henrique Almeida cabeceou para o fundo das redes. Qual o sentimento depois desse empate, Alan Al? O sentimento duplo do que nós fizemos durante o jogo, de competir, de ter uma postura totalmente diferente que nós tivemos contra o Guarani. Sabíamos que a equipe do Vila Nova, ela concentra a maior parte das suas ações na velocidade, no contra-ataque, nas bolas alçadas na área. E neutralizamos isso com eficiência até o último lance. Nós fizemos o gol, o que é mais difícil, jogar contra o Vila aqui sempre é muito difícil, mas mais uma vez, por detalhes, por um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de imposição física, poderíamos estar falando aqui dos três pontos. Com esse resultado, o ABC segue na lanterna e fez o quarto pior turno na história da Série B de pontos corridos. Todas as outras piores campanhas no turno foram rebaixadas na última colocação. O ABC consegue escapar da Série C?